Olá, eu sou o Wellington Broto, e eu Luciano Fabrício, e hoje nós vamos falar sobre o novo lançamento da Dremel, a multisserra Dremel SOMEX. Como parte da estratégia da Dremel, seguimos trazendo novos produtos com vantagens para você. Vamos conhecer agora mais sobre a Dremel SOMEX, uma ferramenta versátil que serve para cortar diferentes tipos de materiais de acordo com os discos e acessórios que iremos utilizar. A Dremel SOMEX é uma ferramenta com 700 watts de potência, é a mais forte ou a mais potente em nossa categoria, como diferentes tipos de madeira, MDF, laminados, aglomerados, enfim, uma variedade imensa de todos os derivados de madeira. Também é possível cortar metal com o disco correspondente e também podemos cortar diferentes tipos de pedras como mármore, ardósia, granito, azulejos e até mesmo porcelanato. É mais uma ferramenta, mais uma inovação da Dremel para você. A Dremel SOMEX foi desenvolvida para atender as necessidades do público faça você mesmo mais exigente, mas também de profissionais, como instaladores de armário, instaladores em geral, carpinteiros, eletricistas e tudo o que precisa para uma obra. Sempre lembrando que trabalhamos com pequenas superfícies. A Dremel jamais irá substituir a utilização de uma ferramenta LED. Ela é uma ferramenta para complementar ainda mais e melhorar a qualidade do seu trabalho. Vamos conhecer um pouco mais sobre os acessórios da Dremel SOMEX. Nós temos aqui o disco que é feito de carbureto de silício, que é ideal para fazer cortes em concreto, tijolo. Ou seja, imagina que nós precisamos fazer aí a instalação de um conduíte. Gente, esse disco na Dremel SOMEX vai ajudar fantástico, porque vai fazer um corte bem preciso e bem lindo. O outro disco que nós temos aqui é o disco para cortes em metal. Ele é feito de óxido, de alumínio e serve para cortar a grande maioria de metais, ferrosos ou não ferrosos. Como vergalhões, como tubos, como canos. Enfim, tudo que a gente pode encontrar numa obra. Vou apresentar também para vocês dois discos multipropósito, que são os nossos discos para cortes em madeira, acrílico. Enfim, uma grande infinidade de tipos de madeira, aglomerados, MDF, laminados, laminados para armários de cozinha. Enfim, muitos tipos de aplicações em madeiras. Mas também corta PVC, corta plástico, corta acrílico, corta todos esses tipos de materiais. Nós vamos dizer que eles são impregnados com o que a gente chama carbeto de tungstênio, ou vidria ou metal duro. Isso faz com que o disco realize esses cortes tão versáteis. Uma diferença desse disco multipropósito, de um com o outro, está no centro deprimido. A principal função desse centro deprimido é para que, em aplicações onde precisamos fazer cortes rentes, esse disco é o ideal. Nós iremos brevemente ver nas demonstrações como iremos fazer esse tipo de corte. E, para finalizar nos acessórios de disco de corte, gostaria de mostrar para vocês o nosso disco diamantado, que serve para cortar exatamente todos os tipos de pedra, porcelanato, azulejos, pisos, enfim. A aplicação dela é para realizar esses tipos de corte. Lembrando que a Dremel Sol Max trabalha com mais de 700 watts de potência e também trabalha com velocidades de 17.000 RPM. Trabalha com discos de 3 polegadas ou 77 milímetros, aos quais você poderá encontrar em qualquer loja de ferramentas ou home center. Outra característica interessante da Dremel Sol Max é que nós podemos controlar a profundidade de corte. Como nós podemos ver aqui, nós podemos ajustar os cortes, regular e travar. Uma vez travado, nós iremos realizar sempre os cortes com a mesma profundidade. Como também nós pensamos na segurança dos nossos usuários, nós temos um sistema de gatilho com um bloqueio de segurança. Como nós podemos ver, só em apertar o gatilho, nós não conseguimos ligar a ferramenta. É preciso abaixar essa lingueta e logo ligar a ferramenta. Para aplicações onde nós precisamos manter a ferramenta ligada por mais tempo, nós possuímos aqui o botão trava que mantém a ferramenta ligada. Basta ligar a ferramenta, apertar o botão trava e soltá-la. E com isso a ferramenta permanecerá ligada até o final da operação. Com um simples toque, nós desativamos o botão trava. Nós temos também um acoplamento que é vendido separadamente, que é o extrator de pó. Ele pode ser adaptado nesse orifício e com isso ligado a um aspirador de pó. Com essa operação, você poderá realizar cortes muito limpos e precisos com toda a facilidade. Para realizar a troca de acessórios, precisamos adotar algumas sequências. Primeira coisa, nós precisamos travar o eixo da máquina, apertando esse botão azul que está em cima da máquina. Logo, com uma chave Allen que acompanha o disco, nós iremos realizar esse movimento para retirar a flange de troca. E facilmente colocamos um novo acessório. Veja que eu estou girando no sentido anti-horário para colocar a ferramenta. É importante ver o sentido da seta também, porque isso indica qual é a posição ou qual é a direção em que o disco deve trabalhar. Como as demais ferramentas da Dremel, nós também possuímos o revestimento Soft Grip, que é uma superfície emborrachada, a qual nos dá melhor conforto e segurança para realizar os trabalhos. Uma das grandes vantagens da Dremel Somex é que você pode realizar cortes muito fáceis com apenas uma mão. Você nada mais tem que posicionar, ligar a ferramenta e cortar. Bem, e agora utilizaremos o disco de corte multiuso SM500 em conjunto com a Dremel Somex. E uma das principais características do disco de corte SM500, que é utilizado em conjunto com a Dremel Somex, é a qualidade de seu acabamento. Sem rebarba, sem quebras, de excelente qualidade. E o sistema de base retrátil da Dremel Somex possibilita o corte por imersão. E agora utilizaremos o disco SM600, um disco multimaterial, assim como o disco SM500. A grande diferença está no seu centro deprimido, que possibilita realizar cortes rentes. E para os usuários que necessitam realizar cortes com a Dremel Somex, cortes em ângulo e em esquadria, estará sendo disponibilizado separadamente esse esquadro. E tanto como os discos SM500 e SM600, é possível realizar cortes em materiais sintéticos, tais como acrílicos, PVC e seus derivados. Vejam a qualidade do corte. Perfeita, sem queimar o material. Quando realizamos cortes com outras máquinas, tipo com uma tico-tico, ocorre a queima do material ou o derretimento do mesmo. E quando você necessitar realizar cortes em madeiras ou caibros de até 50 milímetros, utilize este acessório, que é vendido separadamente, onde você realiza o corte da metade da madeira, gira o seu caibro e corta a outra metade. E para realizar cortes em pisos cerâmicos, porcelanato, alvenaria em geral, pedras naturais, utilizaremos o disco SM540 em conjunto com uma multisserra Dremel Somex. E aí, Luciano, o que você achou da nova multisserra Somex? Realmente muito boa. Realizou cortes de maneira excepcional, com grande facilidade, me garantindo excelente acabamento e excelente rendimento. Para você que quer conseguir mais informações sobre a multisserra Dremel Somex, acesse www.dremel.com.br ou visite o nosso Facebook Dremel Brasil e curta a nossa página. Não se esqueça, temos mais de 80 projetos no nosso canal YouTube Dremel Brasil. Não se esqueça que Dremel é uma empresa com mais de 80 anos e ela pertence ao Grupo Bosch. Todas as ferramentas Dremel possuem dois anos de garantia. Dremel, sistema de ferramentas versáteis.